Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de saúde, Helene Furi, o procurador jurídico do município, doutor Luiz Henrique Gusmão, são os nossos entrevistados do dia. Ontem nós falamos aqui de uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que barrou um aumento no subsídio do prefeito, dos secretários e do vice e isso traria um prejuízo, um impacto na área da saúde. Para a gente falar qual será esse impacto, o que a Secretaria de Saúde tem feito para tentar resolver esse problema, para que esses prejuízos realmente não aconteçam, é por isso que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Helene Furi e também o Luiz Henrique Gusmão, a quem eu cumprimente. Secretária, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, quero agradecer aqui pelo convite de vocês, mais uma vez vindo aqui para esclarecer, para informar, falar um pouquinho sobre saúde e também agradecer a presença do meu colega aqui, doutor Gusmão, né, que pode nos auxiliar e aí contribuir também muito aí nessa questão então que nós estamos passando. Pois é, doutor, bom dia, seja bem-vindo também ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes de forma igual, né, recíproca. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui, prestando as informações para a população de Três Lagoas, para quem ouve os programas do Grupo RCN e também, assim, agradecer a presença da Secretária de Saúde aí que a gente sabe tem evidado todos os esforços aí para fazer a melhor gestão de saúde possível. Bom, eu já começo com o senhor, doutor, até porque é uma questão jurídica, né, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho essa decisão do Tribunal de Justiça com relação a essa decisão que proibiu o aumento no subsídio do prefeito, dos secretários e do vice. Como que foi tudo isso e o porquê que vocês chegaram a essa decisão de solicitar esse aumento? É, na verdade, assim, cronologicamente falando, né, foi uma iniciativa da Câmara Municipal, deixar bem claro, não é uma iniciativa do Poder Executivo, mas a gente agradece a sensibilidade dos vereadores no sentido de aprovarem esse aumento com início imediato, porque há um entendimento, né, foi aí manifestada a possibilidade de que houvesse essa revisão de remuneração. Não vamos falar em aumento porque o aumento ele só pode se dar realmente a cada legislatura. Para que, de uma forma bem didática, para que a população entenda, o que se discute é a possibilidade de revisão geral anual independentemente de aumento. Aumento seria aumentar acima do índice de inflação, o que realmente não aconteceu nesse projeto de lei. Então a Câmara teve a sensibilidade, aprovou isso, imediatamente o município aplicou, e logo depois fomos surpreendidos por essa ação, onde questionava a legalidade disso. A juíza de primeiro grau, ela suspendeu imediatamente os efeitos dessa decisão, através de um agravo de instrumento, feito aí pela Procuradoria do Município, nós conseguimos efeito suspensivo dessa decisão, e agora no julgamento do mérito do agravo, isso foi revisto e voltou ao estado anterior, ou seja, prevalece a suspensão do pagamento imediato, o que no nosso entendimento gera reflexos, porque todo esse encaminhamento, toda essa tramitação, foi para permitir, dentro da gestão do município, que a saúde conseguisse aí remunerar bem os seus profissionais, remunerar adequadamente os seus profissionais, porque há uma dificuldade muito grande de você fazer a gestão disso. Então desde quando foi se discutida essa questão desse projeto, o município já sabia que na verdade não poderia enviar um projeto, enfim, a Câmara não poderia aprovar um projeto aumentando o salário, na verdade é uma revisão, um entendimento jurídico que vocês verificaram para que os demais servidores também pudessem ter o seu aumento salarial? Sim, porque houve uma distorção muito grande, porque desde 2009 não há revisão, não há aumento no vencimento do prefeito, digamos assim, não foi aplicado nem a revisão geral anual. Então na medida em que se passa o tempo, faz a revisão dos servidores, que é obrigatório, e não faz do chefe, do executivo e do legislativo, você obviamente vai chegar num determinado momento que você não vai conseguir fazer a gestão disso, porque está limitado no salário do prefeito. Então é exatamente essa questão que teve a sensibilidade da Câmara, nós tivemos uma situação de pandemia onde não podia fazer o aumento, não podia fazer a revisão geral, não podia aplicar nada, e isso foi seguido, e posteriormente em razão dessa dificuldade que os municípios de forma geral passam, que foi aí entendido que poderia ser aplicado nesta forma de revisão. Tanto é que se alguém pegar o cálculo e aplicar os índices de revisão do serviço público, o resultado financeiro vai ser o mesmo. E cabe recurso a essa decisão do tribunal, doutor? Os recursos são pequenos agora, ainda cabe, mas eu estou estudando a possibilidade, não sei, eu não vi a decisão ainda, ela não foi fornecida, o inteiro teor do acordo, e a gente tem que aguardar para analisar todo esse contexto aí, e ver se nós vamos enfrentar isso juridicamente ou não. A decisão, a ação não foi julgada ainda, nós estamos tratando de efeitos imediatos de suspensão da liminar, mas aí a ação está em trâmite, nós vamos continuar discutindo ela, até porque direito é dinâmico e ele muda de uma hora para outra, posso citar aqui, por exemplo, até pouco tempo atrás, os agentes políticos do Executivo não tinham direito a 13ª férias, hoje tem. Então nessa liminar também não se fala se vocês têm que devolver esses valores que já foram recebidos ou não? Não, imediatamente não, mas há um pedido no processo nesse sentido, e aí vamos ter que aguardar a decisão final. Pois é, mas de tudo isso, de toda essa situação, a grande preocupação da população, né, secretária, é com relação ao atendimento na saúde, porque a gente tem falado bastante sobre isso aqui, os médicos inclusive foram à Câmara quando esse projeto foi aprovado, pedindo para que fosse aprovado, quando entrou em tramitação na Câmara, pedindo para que fosse aprovado para que eles tivessem o aumento salarial, porque ontem até nós falamos aqui com o secretário de administração, alguns médicos já estavam ganhando mais de 20 mil reais, já estavam ultrapassando o teto salarial, que no caso é o salário do prefeito, e diante de toda essa situação, secretária, como que fica? Os médicos vão continuar fazendo plantões ou não, porque eles não poderão ganhar mais que o salário do prefeito? Como que fica essa situação na saúde? Bom, Ana, eu vejo toda essa situação primeiramente como um retrocesso muito grande, né, e isso me lembra, me remete muito a uma fala do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, quando ele fala sobre saúde, quando ele cita a saúde que ele fala, quando a saúde avança em algum determinado setor, vem alguma situação que faz com que a gente tenha um retrocesso, então, assim, pra mim, essa questão, ela é um retrocesso muito grande na parte da saúde. A saúde, ela é muito grande, ela é muito complexa, são diversos setores, você sabe disso, a gente pode ficar aqui um dia inteiro falando sobre saúde, desde atenção primária, urgência e emergência, média e alta complexidade, né, sobre cachorro, sobre gato, enfim, a saúde, ela é muito complexa, ela é muito grande, né, e essa questão, em específico, ela traz um retrocesso, principalmente naqueles servidores que trabalham na atenção primária e na média e alta complexidade. Por que, secretária? Por quê? Porque nós temos vários médicos da atenção primária, que são médicos 40 horas, médicos de carreira, só fazendo um, assim, adendo, que não são somente médicos que têm perda financeira, tá? Nós temos diversos outros servidores também, só que a grande maioria é de médico, então, por isso que a gente acaba, muitas vezes, se remetendo mais a essa classe de servidores, mas são outros também. Nós temos enfermeiros, nós temos médico plantonista, enfermeiro intervencionista, enfim, são vários, vários servidores que entram nessa, assim, nessa categoria, tá? Mas nós temos, principalmente aí, né, os médicos da atenção primária, que são médicos 40 horas, médicos servidores aí de carreira, né, que ganham, né, que tem em todo o seu salário aí esse aumento. Isso faz com que eles acabem procurando outros serviços, outros vínculos e acabem indo embora. Quantas vezes que eu não vim aqui, Ana, principalmente aí agora, início do ano, falando de diversas unidades sem médico? Foram várias, não foram? Sim. Eu, assim, lembro de uma vez que eu ainda citei pra você aqui, Ana, na sexta-feira, dois médicos de uma única unidade de saúde pediram exoneração juntos. Na segunda-feira só tinha um. De três, dois pediram. Então, nós tivemos diversas situações aí de médicos, né, faltando médicos. Unidade de saúde, saúde do Paranapungá, São Carlos, Santa Luzia, foram unidades, assim, que sofreram muito com essa falta de médicos. E aí, quando eles pedem exoneração, nós precisamos fazer uma nova chamada desses servidores e isso demanda um tempo, essa população acaba ficando desassistida. Sem falar também naqueles médicos plantonistas, né, de UPA, SAMU, que eles conseguem, então, com esse aumento de teto, cumprir um número maior de plantões. Então, nessa próxima escala, nós estamos com vários dias descobertos. Por quê? Se eu não vou ganhar, como que eu vou trabalhar? Então, hoje, já pode dizer que a saúde já está afetada por essa decisão, secretária? Já. Já está afetada, porque nós estamos mudando agora a escala, né? Então, hoje, dia 15, hoje, dia 15, a partir do dia 16, nós já temos essa escala pronta e ela já está afetada... Ou seja, por conta desses plantões. Porque esses médicos, com esses plantões, o salário ultrapassava o teto do prefeito, porque eles são dois vínculos, dois contratos que eles têm. Olha, muitos têm dois vínculos e muitos têm um só, certo? Então, assim, nós temos essas duas questões. Alguns médicos, por exemplo, médico 40 horas, apenas com esse vínculo, ele já consegue chegar perto desse teto. Ele consegue fazer um, dois, três plantões na UPA? Conseguia, certo? Conseguia ajudar. Outros médicos, além desse vínculo, né? 40 horas, ainda tem um outro vínculo como plantonista. Então, são duas situações. Nós temos médicos do SAMU, por exemplo, daquele primeiro concurso, quando o SAMU foi implantado, que eles chegam no teto, Ana, com seis, sete, oito plantões por mês. Então, é muito pouco. É muito pouco. Então, tudo que a administração fez, tudo que nós trabalhamos do início do ano, até agora, para adequar toda essa questão de escala, decreto, o doutor está aqui, né? Porque nós temos decreto aí de mínimo, máximo de plantão, para que a gente consiga assegurar todas essas escalas. Tudo que nós trabalhamos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, departamento jurídico, a gestão como um todo, em relação a essa situação, ela foi perdida. Então, nós temos esse retrocesso. Quando o prefeito fala, a saúde avança, de repente, vem alguma situação que faz com que ela retrocedesse, é verdade. Então, assim, nós temos doenças novas, nós temos epidemia, nós temos falta de insumos, nós lidamos com essas situações diariamente. Mas essa situação, em específico, é uma situação que ela agrava muito essa situação desses plantões, principalmente nosso atendimento na UPA e no SAMU. E qual que seria a solução? Tem alguma alternativa para que esses médicos continuem prestando serviço? Qual que vai ser a solução, Secretaria, diante dessa questão? Ana, nós ainda estamos avaliando, né, doutor, todos esses impactos. Nós ainda estamos conversando sobre isso. Nós estamos avaliando essas escalas. Nós temos ótimos servidores. Quero dizer aqui que nós temos ótimos servidores que não abandonam o plantão, né, porque isso pode acontecer, isso poderia já estar acontecendo, porque já nesse próximo salário, né, doutor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, eles já não vão receber o plantão que eles fizeram. Isso ainda não aconteceu, mas é algo que está todo mundo ainda conversando para ver o que vai fazer. Então, nós ainda estamos avaliando todas essas consequências. Não tem alguma outra forma de contrato, doutor, juridicamente? Outra maneira deles continuarem recebendo sem impactar no salário? Infelizmente, não, Ana. Porque, assim, é o teto do prefeito, que a Constituição estabelece. É o teto do prefeito. Todas essas parcelas pagas a esses profissionais são parcelas remuneratórias, e esta parcela remuneratória, ela incide nesse teto. Ela está barrada nesse teto. É o que foi indenizatório, pode ser pago, mas indenizatório a gente cita, por exemplo, diária, né, que são extraordinárias e eventuais. Então, não pode ser alguma coisa ordinária que se pague todo mês. Isso já foi feito estudo, né? Existem algumas hipóteses de pagamento acima do teto, mas onde você não encontra recursos suficientes. Por exemplo, municípios no interior do país. Ali poderia criar uma situação de excepcionalidade. Então, tem jurisprudência favorável nesse sentido. Mas não é o caso de Três Lagoas. Infelizmente, não é o caso de Três Lagoas. Então, não tem o que ser feito. Nós temos que trabalhar com essa realidade. E o que a secretária falou, que ela tem dúvida, a gente prevê que no próximo pagamento, realmente, isso já vai estar afetado, né? Porque estamos na iminência aí de ser oficiados sobre essa decisão. O que deve acontecer até sexta-feira, creio eu. E aí não tem jeito. Ao montar a folha de pagamento, né, para o mês que vem, vai ter que cumprir essa decisão. A limitação é no salário anterior do prefeito municipal. E óbvio que nenhum médico, nenhum profissional vai trabalhar de graça, não vai tirar plantão para não receber, né, gente? Ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça, né, Ana? Então, realmente, é uma situação muito preocupante. Muito. E contratar outros profissionais só para plantões seria uma das alternativas, uma das soluções? Vocês já vislumbram isso, secretário? Ana, nós temos concurso vigente, nós temos vagas aí, né? Nós temos vagas, nós temos servidores classificados. É, assim, seria uma solução, né? Seria uma solução. Só que isso demanda um tempo. Você sabe que tem toda uma parte administrativa. Uma contratação também, também tem toda a parte aí burocrática, administrativa. Nada que a gente consiga resolver aí de um dia para o outro, né? Mas eu tenho certeza que nosso secretário de administração, nosso prefeito, assim como todos nós aqui, eu, doutor Gusmão, assim, doutor Gusmão, tudo que puder ser feito dentro da legalidade para que a população não sinta, né? Não sinta toda essa falta, não sinta todo esse desgaste, será feito. Pois é, o que nós falamos ontem aqui com o secretário de administração, porque a gente sabe da dificuldade que é para contratar alguns profissionais médicos, principalmente para especialidade. E eles vão muito pela questão do salário, né? Se formaram, enfim, tiveram um gasto e eles querem ganhar bem. A cidade, o município que oferece um salário melhor, eles acabam indo, né? Aqui, o salário não é ruim em Três Lagoas, diga-se de passagem, né? Vocês, inclusive, criaram esse mecanismo até para que eles possam ganhar mais, mas com essa decisão a situação pode... Ana, o que deixa a gente muito triste, na verdade, é porque nós temos essa condição, né? Então, assim, município de Três Lagoas tem essa condição. Nós podemos pagar melhor, nós temos esse, né? Nós temos essa reserva. O prefeito Ângelo Guerreiro tem essa reserva. Então, assim, isso nos deixa muito triste, porque nós ficamos, literalmente, de mãos atadas. Nós continuamos aqui com a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de exames, atendimento na área da saúde. A gente já falou sobre essa questão dos médicos, a questão do salário. Secretária, inclusive, a Dani Isabela, ela diz... Bom, Diana, eu quero deixar uma pergunta para a secretária. Quando a situação vai mudar? Estou esperando uma consulta de fonoaudiólogo há oito meses. Quanto mais demora, mais agrava o caso fica maior. Será o tempo do tratamento? Sim, sim. Bom, vamos lá, Ana. E a gente vai entrar aí em uma questão, né? Eu, assim, não sei se é criança, se é um adulto, mas nós temos essa questão da fono bem acentuada, principalmente na questão das crianças, né? Dos adultos também, mas principalmente na questão das crianças. A nossa maior dificuldade é a contratação desse profissional. Hoje, Ana, nós temos dificuldade em contratar principalmente três profissionais, que são eles, neuropediatra, neuropsicólogo, fonaudiólogo e terapeuta ocupacional. Nós não conseguimos contratar esses quatro, falei três, mas são quatro, né? Psicólogo também? Isso, isso. Neuropsicólogo também, tá? Então, são quatro profissionais onde nós temos muitas dificuldades de encontrar no mercado de trabalho. Por que, secretária? Não tem mesmo? Não acha? Ou é questão salarial? Ana, a questão salarial, ela é importante. A demanda aumentou muito e esses profissionais capacitados, eles acabam optando por trabalhar na rede privada. Então, nós temos muitos profissionais que eles não vêm para a rede pública porque eles conseguem trabalhar na rede privada e, assim, ganhar mais um pouquinho, né? Então, nós temos essa dificuldade. Caso algum neuropediatra, fonaudiólogo, terapeuta ocupacional ou neuropsicólogo, né? Quem esteja aí ouvindo a entrevista, né? Que esteja à procura de emprego, pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde porque realmente são quatro profissionais onde nós temos muita dificuldade para a contratação. E já que não tem secretária, não teria que contratar esse serviço de fora ou fazer um mutirão, trazer profissionais de fora para desafogar essa demanda para atender essas pessoas que estão aguardando, como é o caso dessa Ouvinte, há oito meses? Ana, é uma demanda crescente e uma demanda complexa porque ela entra e ela demora para sair. Então, você entende que é diferente de uma demanda, por exemplo, da dermatologia onde eu vou, eu consulto, aí o médico me solicita um exame, eu retorno 15, 30 dias só que tem um fluxo dessa fila. Então, a fila desses profissionais é uma fila que ela anda muito lentamente. Então, nós temos esse entrave. Então, como que nós estamos fazendo? Ah, Elaine, ótimo, você está falando de todas essas dificuldades, mas como que vocês estão trabalhando? Hoje, nós estamos trabalhando com duas frentes. É assim, não sei se você viu, mas foi aprovado recentemente, nós conseguimos formalizar aqui no nosso município a questão da consulta online, né? Então, nós estamos trabalhando nessa questão da consulta online. Não é para todas as especialidades que a gente consegue comprar essa modalidade, né? Que seria essa teleconsulta, mas nós estamos trabalhando nessas questões. Nós estamos na fase de cotação, tá? Então, para neuropediatra e também para teste neuropsicológico, nós estamos comprando, tá? E nós temos também um grande processo seletivo que ele está em andamento. São 152 vagas, onde nós pretendemos, então, conseguir aí o máximo possível de profissionais para que a gente consiga atender. Só que, Ana, nós temos também outras situações, né? Nós temos uma clínica da criança que foi fortalecida, onde nós aumentamos muito todo o atendimento da clínica da criança, né? Nós temos aí como planejamento uma ampliação da clínica, porque hoje, se eu falar para você que tem como colocar mais profissionais lá dentro, nós não temos. Nós não temos porque a gente já chegou no limite da clínica. A gente estuda até, assim, estender um pouco o horário de atendimento para que a gente consiga atender mais, né? Lá na clínica da criança. Nós também mudamos nosso ambulatório, né? De saúde mental, de lugar para um lugar maior, onde a gente consiga colocar mais profissionais. Então, para você ter uma ação, outras precisam ser realizadas. E é isso que a gente vem, então, fazendo, trabalhando para que a gente consiga, esses profissionais consiga contratar aqueles que a gente consegue contratar, colocá-los em um local de trabalho, e aqueles que a gente não consegue contratar, então, para que a gente compre o serviço. No caso, esse atendimento online, começaria para quando, com esses profissionais? Ana, nós estamos na fase de contratação, ou de cotação, então, tem todo um processo burocrático, né? Nós estamos cotando, porque são serviços novos, né? Então, assim, teste, nós nunca compramos, é algo totalmente novo. Nessa cotação prévia, que a Secretaria Municipal de Saúde fez, só para você ter um exemplo, nós temos aí uma variação de R$ 2.500 até R$ 5.000 um teste, né? Então, são, assim, serviços novos, serviços que não são fornecidos pelo SUS, que eles precisam passar por uma cotação, até para que a gente consiga saber quanto que a gente precisa dispor para, assim, adquirir todos esses serviços, né? Mas, tem toda essa parte burocrática, saindo da Secretaria Municipal de Saúde, todo esse termo de referência, com essas cotações, tudo que nós necessitamos, vai para um outro setor, que é o setor de licitação, que também tem aí todos os seus prazos para cumprir, e eu tenho certeza que eles vão agilizar o máximo possível aí, dentro da legalidade, né? No caso, esse processo seletivo é para esse atendimento, ou é outros atendimentos? Nós temos outros atendimentos também, tá, Ana? Não é somente para essa questão do autismo, que é uma questão que está muito em alta agora, né? Bastante aí na internet, mas também outros atendimentos que a saúde necessita, porque a saúde, ela cresce também, Ana. Não é somente apagar fogo, nós também crescemos, nós também ampliamos serviços, né? Então, nós precisamos contratar servidores também para esses novos serviços. No caso, para atender as mães dos alunos autistas, que eles têm cobrado muito, essa questão de exames, testes, enfim, atendimento, vocês estão fazendo esse processo para atender também esse público? Também esse público. Inclusive, Ana, se você me permitir, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu fiz uma reunião com as mães, né? Com algumas mães, três ou quatro mães, salvo engano, né? Nós conversamos, eu fiz todo um contexto histórico, tudo que a saúde avançou em relação a essa questão do autismo. Nós ficamos aproximadamente duas horas, duas horas e meia ali conversando. Quero dizer aqui que foi uma reunião que, para mim, foi muito boa, foi muito produtiva. Nós ouvimos essas mães, isso tem mais ou menos umas três, quatro semanas no máximo. Nós ouvimos, assim, essas mães, nós mostramos para ela, né? Todo o contexto aí, tudo que nós avançamos. Eu, assim, lembro bem, Ana, que em uma das primeiras reuniões que nós fizemos com essas mães, o pedido era para a ecoterapia. Então, olha só como que isso muda, como que isso avança, né? Lógico, o nosso município cresce, a gente precisa avançar realmente, mas a gente também precisa lembrar tudo que já foi feito. Então, muitos desses pedidos também foram atendidos. E eu acho que a gente precisa lembrar disso. Não somente a ecoterapia, mas nós colocamos vários serviços na clínica da criança, né? Para que a gente conseguisse atender essa população que antes não tinham esses serviços. Então, nós fizemos essa reunião, foi uma reunião muito boa. Volto a falar aqui novamente, nós ouvimos essas mães, as dificuldades delas, traçamos alguns planos aí para o futuro. Eu mostrei para ela toda essa questão do processo seletivo, tudo que nós estamos trabalhando para a compra de novos serviços, né? Então, assim, nós tivemos essa conversa, foi mostrado tudo o que foi feito, todo o avanço, porque às vezes, Ana, a gente esquece, né? Nós ficamos tão, assim, concentrados naquilo que a gente precisa que a gente esquece daquilo que a gente conquistou. E nós conquistamos também. É lógico, Elaine, precisa avançar? Precisa avançar. Eu, como mãe, como enfermeira, posso falar para você que a gente precisa avançar, só que eu não posso esquecer do tanto que eu avancei e de tudo que eu conquistei até agora. Em relação a psicólogo, secretária, por exemplo, também, outra coisa que a gente escuta muito, nossa, é uma fila muito grande, as pessoas não conseguem passar por um psicólogo tão rápido em Três Lagos, não só para psicólogo, mas para outras especialidades também. Ana, psicólogo, nós vamos entrar nessa mesma situação. É uma fila crescente e uma fila que não anda, que ela anda muito devagar. Por quê? Aquele paciente entra e ele precisa, muitas vezes, às vezes, de atendimentos semanais, às vezes, diários. Nós temos casos, né? De, assim, atendimentos diários. Nós temos atendimentos quinzenais. Então, é um paciente que ele entra e ele demora a sair, ele demora a ter uma alta, certo? Então, realmente, ele vai entrar nessa mesma questão. Na questão do psicólogo, no processo seletivo, são 12 vagas, logo de início, né? Para a gente contratar, são 12 vagas. E qual, Ana? Que é a nossa estratégia para que a gente consiga, né? Pegar essa fila que é grande e aí ver, dessa fila, o que realmente a gente precisa, né? O que é mais urgente? O que precisa ir para a clínica da criança? O que pode ir para o ambulatório? O que pode ser tratado na atenção primária, perto da casa daquele paciente? Aí eu venho aqui, novamente, falar para você de uma nova estratégia do Ministério da Saúde, de um novo programa que chama Emulti, que é levar, né? Os profissionais, profissionais especializados na atenção primária. Então, triar esses pacientes, triar essas filas e ver o que eu consigo atender no posto de saúde. O que eu consigo atender na escola? O que eu consigo atender em grupo, né? Muitos pacientes que estão nessa fila, eles conseguem ser atendidos em grupo. Então, olha o quanto que a gente avança, né? Nessa fila. A gente consegue fazer com que ela ande. E aí, aqueles casos que são casos que têm um grau mais elevado, que têm uma maior complexidade, que eles sejam, então, destinados para a clínica da criança, para o ambulatório, para o CAPES. Então, assim, essa é a grande estratégia. Eu aposto muito nesse programa. Só que, Ana, eu preciso desses profissionais. Então, psicólogo, eu acredito que a gente ainda consiga. Mas, me preocupa muito a questão do terapeuta, ocupacional, do fonoaudiólogo, do neuropsicólogo e do neuropediatra. Agora, em relação a exames e cirurgias que estavam previstas para acontecer no Hospital Auxiliador através de uma parceria com o governo do Estado, esses mutirões, já foram iniciados, secretária? Já, Ana. Já foram, já iniciados. Nós temos duas frentes, nós temos duas fontes aí de custeio, que é uma fonte federal e uma fonte estadual. São mais de 40 milhões para a macro região de saúde. Então, nós já estamos realizando exames, cirurgias, procedimentos, nós já estamos realizando. Não é somente Três Lagoas, então, assim, esses 40 milhões, eles são daqui de Três Lagoas, mas nós temos outros municípios da macro região de saúde, como Paranaíba, como Santa Rita do Pardo, Bataguaçu, que também estão nesse programa. Então, para que essa fila, né, de toda a macro região de saúde como um todo, ela ande mais rápido. Então, eles já iniciaram, todo o Estado já iniciou e não diferente de Três Lagoas. Quais são, e vocês estão entrando em contato com as pessoas, já sabe quais são as cirurgias que estão sendo realizadas, secretária? Ana, é um hall, assim, muito, muito grande. O oftalmologia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, vários exames como tomo, ressonância, colonoscopia, um grande número aí do grupo de ultrassonografia. Então, realmente, são muitos exames. E aí, eu volto a falar aqui, novamente, que nós temos muitas dificuldades em entrar em contato com esses pacientes. Muitas vezes, a gente não consegue entrar em contato com esses pacientes. Então, seria muito importante quem está aguardando, quem está nessa fila, que procure pela sua unidade de saúde e atualize o seu contato telefônico e que atenda o telefone ou, então, que responda a mensagem de WhatsApp. Porque se ela responde, que ela não poderá comparecer, por exemplo, a gente consegue colocar um outro paciente. Pois é. Fátima, inclusive, ela diz, olha, lá do alto da Boa Vista, bom disso, estou esperando o neuro faz mais de um ano, passa para a secretária, psicólogo também, é o que a secretária falou aqui também, né? A Margarete Lopes também, diz que é fila na clínica da criança muito grande pelo neuropediatra, né? Então, a gente sabe que, assim, é o que a secretária está falando. São muitas pessoas aguardando por algumas especialidades, mas tem essa questão das dificuldades para o município conseguir contratar esses profissionais. Ana, nós temos uma neuropediatra concursada, uma profissional muito dedicada, mesmo afastada de licença, né? Ela já estava de licença por conta de uma gestação, ela ainda continuava atendendo nossos pacientes. Ela atendeu até o último minuto. Ela atendeu até o último minuto que ela pôde atender. E aí, realmente, a gente entende que ela, né? Nesse seu processo gestacional, aí, desse seu filho, ela também tem todo o direito, né? De se afastar para que ela cuide, então, dessa nova fase dela, né? Que são aí seis meses de licença maternidade, mas ela atendeu, Ana. Ela atendeu até o último minuto. Muitas vezes enviando receita, muitas vezes pelo telefone. Ela deu o suporte que ela pôde, né? Diante de toda situação de saúde dela, né? Então, assim, essa situação do neuropediatra, realmente, ela é muito preocupante. Realmente, é essa situação que a Margarete está falando aí, né? Porque a gente não consegue contratar. Então, agora, nossa estratégia é a teleconsulta. A telemedicina. Vamos aguardar, então, né? E torcer para que dê certo e para que esse ano ainda, né? Sim, para que esse ano ainda, Ana, para que esse ano ainda a gente espera, né? Que a gente consiga tanto a questão do processo seletivo como também da compra desses novos serviços. Maravilha, secretária. Eu quero agradecer pela sua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Ana, são muitas questões. Eu sei que você tem muitas perguntas, né? Eu sei que nossos ouvintes também têm. A gente poderia ficar aqui, como eu disse no início, o dia todo falando. A saúde, ela é muito complexa. Costumo falar que a saúde, ela é infinita com recursos finitos, né? Então, a gente precisa trabalhar, né? Com esses recursos, com esses recursos que nós temos. Nós estamos trabalhando. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele é muito atuante na saúde. Nós temos algumas limitações. Podemos falar aqui da questão dos medicamentos, né? Ano. Muitos medicamentos chegaram, mas muitos nós não conseguimos comprar. Alguns medicamentos ainda continuam em falta. Nós não conseguimos, Ana. O dinheiro está em caixa. Isso foi garantido, né? Prefeito Ângelo Guerreiro garantiu. A reserva foi feita. Porém, nós não conseguimos comprar. Quem fala que eu posso ir lá na farmácia comprar o medicamento, eu gostaria que me explicasse como que eu faço isso. Mas, enfim, Ana, nós estamos trabalhando. Nós conseguimos fazer uma grande aquisição. Muitos medicamentos, né? Nossa farmácia básica, ela está praticamente completa. Salvo engano, são somente dois medicamentos onde nós não conseguimos. Farmácia básica, quando eu falo, são medicamentos onde nós temos o compromisso, nós temos que fazer aquisição. Nós conseguimos aí completar. Tem um nível muito satisfatório. nosso maior problema está nos medicamentos não pactuados, que são aqueles medicamentos que nós não temos a obrigação, porém, nosso município fornece. Mas nós estamos aí empenhados, a Secretaria Municipal de Saúde, a administração como um todo e, é lógico, claro, nosso prefeito, o Anjo do Guerreiro.